Então, muito bem, vestibulandos da Universidade de Brasília, em especial você que vai usar a nota do Enem aí. Aqui eu já chamo sua atenção para o curso de hoje, que é Letras, Tradução e Inglês, um curso demandado por vocês aí nos comentários. Eu estou trazendo aqui um curso que oferta aí, tradicionalmente, de 10 a 11 vagas, mais ou menos, tá? E aí, claro, ele distribui metade para a escola pública e metade para a escola particular, beleza? Aqui vamos conferir quais foram as notas dos candidatos aprovados na edição de 2022, que vai servir como referência para você que vai fazer, que vai usar a sua nota aí nas edições do Acesso Enem 2023 e nas posteriores também, em 2024, tá? Então, vamos lá. Eu sempre começo do sistema de número 1, que é o sistema universal, que é a ampla, né, para aluno de escola particular. Aqui o sistema 1, o primeiro colocado, então, para esse curso, Letras, Tradução e Inglês, que é um curso diurno lá do campus da C. Ribeiro. O primeiro candidato entrou com 682 pontos. Lembrando que aqui já é com os pesos da UNB, você precisa pegar a sua nota do Enem, calcular a média ponderada com os pesos da UNB e, a partir daí, comparar o resultado final com essa nota aqui para saber se você tem chance ou não. Não é um curso que tem uma procura gigante, né, a gente vai ter aí um pouco mais de 100 candidatos inscritos. Tem outros cursos aí que tem 700, tem mais de mil. Então, não é um curso que tem tantos candidatos inscritos assim e, consequentemente, as notas, elas caem um pouco quando a gente tem esses cursos aí com menos candidatos. Aqui, 682 foi a nota do primeiro colocado, o segundo colocado com 676. Aqui a gente vai ter terceira colocação também, 676. E aí a gente segue aqui até o quarto colocado, uma vez que tem quatro vagas, nós temos 674. Então, dá para perceber que você vai precisar beliscar ali nos 700 pontos para conseguir entrar nesse curso, de preferência que você tire acima de 770, porque essa foi a nota dos candidatos aprovados na última edição, tá bom? E aí eu entro para o sistema 2, o sistema 2 é o sistema de cota para negros, também dos alunos de escola particular, do sistema universal. Aqui é uma cota que tem apenas uma vaga e aqui a gente observa que o primeiro colocado teve aí 640 pontos, o segundo colocado 638, sendo que o segundo colocado, inclusive, foi chamado na segunda convocação. Então, serve de parâmetro aí você mirar próximo ali dos 640, melhor ainda se você tiver 650, se você for aqui do sistema 2, tá? Lembrando aqui que a gente está falando do curso de letras tradução em inglês. Agora, sistema 3, daqui para frente é só escola pública. Sistema 3, candidato PPI menor que 1,5, renda baixa, autodeclarado, então tem a questão racial e tem a questão de renda. Sistema 3 é o sistema de escola pública que é um dos que demanda menos nota, então vamos observar aqui como foi, se isso de fato se consolida aqui nesse curso, né? Aqui a gente vai ter o primeiro colocado com 515 pontos, acredite se quiser, 515 pontos é a pontuação aqui do candidato, então, de letras tradução em inglês. Ou seja, o candidato conseguiu entrar aqui com a nota baixíssima no Enem. Foi um curso, então, para quem é de escola pública, muito tranquilo de ingressar, porque é o mesmo candidato com nota baixa, né? Porque o que eu considero uma nota mais alta ali para a escola pública? Acima de 600 pontos ela já começa a melhorar, né? Já começa a ser uma nota um pouquinho mais alta ali. Então, abaixo de 600, eu já coloco como notas baixas ali, porque quando você calcula a média e normalmente o candidato vai melhor na redação, significa que esse candidato, ele talvez tenha ficado na casa dos 500 pontos, 400 e pouco em boa parte das áreas, né? Então, 515 pontos para você que estava querendo concorrer para esse curso e, de repente, não tem uma nota tão alta para a escola pública, pelo menos na edição de 2022 foi a nota ponto de partida para ingressar. Lembrando que aqui nós tivemos apenas uma vaga, né? Nesse sistema, mas às vezes sobra as vagas aqui de candidato com deficiência, por isso que eu vou dar uma olhada aqui na segunda colocação. Ó, nem tivemos aqui o segundo colocado, né? Já parou por aqui a nossa lista, né? Já parou na nossa lista aqui no 104, né? Então, já parou por aqui mesmo, né? Candidato concorreu sozinho praticamente. Aí a gente tem o sistema 4, que é candidato PCD, provavelmente aqui não tem, porque é um curso que poucos inscritos, normalmente não tem candidato PCD. E a gente tem agora o sistema 5, que é o sistema de escola pública que renda baixa, em que o candidato vai precisar de um pouquinho mais de nota do que o sistema 3, normalmente. Aqui é o sistema não PPI, que é o sistema, então, do candidato que não tem a questão racial, mas tem a questão de renda baixa. Sistema 5, se a gente for observar aqui, vamos observar aqui como foi aqui a colocação. Aquele candidato do sistema 3, ele passou na primeira colocação no sistema 3 e também no sistema 5. Então, ele concorreu nos dois, passou nos dois aqui, ele acabou sendo o primeiro colocado nos dois subsistemas, tá? Vamos ver se a gente tem algum segundo colocado aqui nesse sistema. Não temos. Então, esse candidato aqui, ele concorreu sozinho nos dois sistemas. Olha que beleza, né? Aí, sistema 6 não tem candidato, vamos para o sistema 7. Esse sistema 7 é um sistema de escola pública que já demanda um pouco mais de nota. Aqui a gente tem o candidato primeiro colocado entrando com 658 nesta edição de 2022, aqui no caso. E ele também é o primeiro colocado do sistema 9, que é outro sistema aí de escola pública. O sistema 9 é o sistema não PPI, sem a questão racial com renda alta. O sistema 7 é o PPI maior que o e-mail, ou seja, racial com renda alta. E o 9, não racial com renda alta. Esse candidato, ele foi o primeiro nos dois. Provavelmente, só vai ter ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui no sistema 9 apareceu mais gente. No sistema 9, a gente já consegue perceber que nós tivemos candidato entrando com 644 na segunda posição, candidato entrando aqui com 634 na terceira posição. Perceba que aqui, ó, não tinha vaga prevista inicialmente para esse subsistema, mas às vezes acontece. Pega as vagas de PCD, às vezes, e elas são distribuídas ali, né? Sobra a vaga de sistemas aqui e vai para o outro. Então, aqui chamou até o terceiro, né? Nos outros aqui, a gente vai ter aqui, ó, no sistema 7, o segundo colocado com 580. E se fosse você do sistema 7, já focava mais nessas notas aqui de cima, tá? 650, 640. Eu não ficaria muito preso a essa nota aqui de 580, não. Claro que, se você tiver a nota próxima disso aqui, de repente vale a pena você se inscrever. Por quê? Porque nós percebemos que sobrou vaga aqui praticamente, assim. A gente teve candidatos aqui sendo convocados ou concorrendo sozinho no subsistema. Então, eu penso que aqui pode mudar numa edição futura e aí, de repente, vale a pena com a nota que você tiver, de repente, tentar se inscrever para esse curso. Porque se ele continuar com pouca demanda, como foi, aqui o candidato muitas vezes vai entrar com a nota que tiver. Dependendo do subsistema aqui e da concorrência, ele vai entrar quase com a nota que tiver, né? Mas, a gente precisa ter uma nota como referência. E aí, olhando as notas como referência, a gente vai perceber que a galera andou entrando aqui. Aqui, ó, teve candidatos entrando com 540, 550 nos sistemas 7 e 9. Já na terceira, quarta convocação, quinta convocação. Então, toda vez que tem uma faixa colorida, a gente vai perceber o candidato aqui ingressando num sistema aqui diferente, tá? Então, beleza. Então, se você quer concorrer aí no sistema de escola pública, né? Na cota de escola pública, perceba que com 500 e pouco, de preferência acima de 550, você tem chance, tá? Claro que, quanto mais alta for a sua nota, acima dessas que a gente está vendo aqui, melhor. Mas, com 550 acima, você consegue entrar sim. Deu para perceber que é possível entrar. Principalmente nos sistemas 7 e 9. E se você é do sistema 3 ou sistema 5, dá para perceber que até com menos nota você consegue entrar. Pelo menos, aqui, os candidatos conseguiram entrar na edição de 2022, tá? Isso aqui só mudaria se tivesse na edição de vocês mais candidatos entrando nessa cota. Claro que com notas maiores, isso aqui vai puxar o corte para cima. Mas, pelo que a gente observa, talvez não mude tanto assim. Então, letras, tradução, inglês é um curso que você consegue entrar com notas baixas. Notas medianas a notas baixas se você é de escola pública. E se você é do sistema universal, escola particular, também você vai conseguir entrar com notas medianas, tá? Talvez não com notas de 500 e pouco, mas com 600 e alguma coisa, você vai conseguir entrar principalmente acima de 650, mais ou menos, tá? Escola pública, de 600 para baixo, aqui a galera entrou com várias notas aqui. Tranquilo? Então, falamos aqui de letras, tradução, inglês. É um curso diurno, campus da C. Ribeiro. E aí a gente acaba seguindo aqui para o nosso próximo vídeo aí, beleza? Até mais!